O resgate do Baby Luffy Luffy foi feito de prisioneiro e o Ace e o Sabo foram resgatar ele O Mini Ace já chega lá arrebentando a cara de um gordão Depois ele tenta ir pra cima do maluco gigante, mas não dá muito certo O cara segurou ele como se estivesse segurando na garrafinha PET de 2 litros, tá ligado? Mas o Sabo chegou pelas costas e deu só uma na cabeça do cuzão pra ficar esperto O Acezinho falou que ia enfrentar o Esquisito e falou pro Sabo soltar o Luffy E aí ele soro pro pau A criança fez vários malabaristas pra cima do gigante Virou um ataque ao Taita essa porra, é? Nisso o Mini Sabo conseguiu resgatar o Chapeuzinho de Palha e queria fugir dali Mas o filho do Rei dos Piratas disse que queria enfrentar o maluco de frente E que ele não correria de uma luta Então os dois decidem ficar lá pra lutar contra os piratas E é muito engraçado que o Sabo joga o Luffy no chão como se ele fosse um monte de merda Olha lá Daí o Rally Rally acontece em off-screen e depois mostra o Porcheme caído no chão E o Capitão dele desprezando o maluco O Gigante pede desculpa, mas esse tal de Blue Jam é poucas ideias Já logo meteu o chumbo nele Depois corta pras três crianças e o Luffyzinho tá chorando pra cacete Tá vazando catarro, babando pra caralho Credo, ué? O Ace pistola com a criança e manda ele parar de chorar e instantaneamente o Kid Luffy segura o choro Olha que coisão, olha que fofo ele fazendo biquinho Daí o Chapeuzinho de Palha agradece eles por terem salvado ele e o Mini Ace pergunta por que ele não revelou onde o tesouro estava Já que aquela tripulação era conhecida por matar geral sem dó nem piedade E a criança fala que se ele fizesse isso o Ace deixaria de ser seu amigo E o Punho de Foguinho questiona o porquê ele quer tanto essa amizade Já que ele mesmo vive importuna na criança E o Luffy fala que não tem mais em quem confiar Já que ele não pode voltar pra sua casa e não gosta de bandidos da montanha E se ele não for atrás do Ace ele vai acabar ficando sozinho E isso traz lembranças ao Ace Já que quando ele era mais novo as pessoas falavam que o filho do Goldie Roger deveria ser morto Que ninguém iria querer o filho do diabo vivo Então ele pergunta ao Luffy, você quer que eu viva? E sem pensar duas vezes o Chapeuz de Palha responde Claro aí Para, eu não tô chorando É uma triste do caralho